Foram ouvidas hoje à tarde as três pessoas presas ontem em Rio Preto por fraudar o INSS. A Polícia Federal deve investigar também o médico que atestou a incapacidade dos suspeitos. Imagens gravadas pela polícia mostram que um deles, que dizia ser cadeirante e portador de deficiência mental, é, na verdade, um motorista de caminhão, sem nenhum tipo de distúrbio. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram o suspeito andando normalmente. Ele é motorista de uma distribuidora. Nesta imagem, é possível ver ele fazendo um carregamento. Até então, ele parece ser uma pessoa sem nenhum problema visível. Já nesta outra imagem, em frente à casa dele, o motorista aparece no banco do passageiro. Ele, com a mulher e também um outro homem, que participa da fraude, estão a caminho do INSS. Quando chegam, um deles vai até a agência e pega uma cadeira de rodas para colocar o motorista. Quando chegam dentro do INSS, o trio é abordado pela Polícia Federal e preso em flagrante. Segundo a polícia, o marido e a mulher receberam cerca de R$ 60 mil cada um durante quatro anos de auxílio-doença. Agora, o motorista tentava renovar o benefício. Os criminosos simulavam ser portadores de retardo mental. A Polícia Federal deve investigar também o médico que atestou a incapacidade. Segundo a polícia, o motorista usava um atestado de uma clínica particular de psiquiatria. Os três vão responder por estelionato contra órgão público e associação criminosa. O trio pode pegar até nove anos de prisão. A polícia disse que o casal recebeu benefício durante cerca de quatro anos. Mas o INSS tem outra versão. O órgão afirma que a operação da polícia foi antes da concessão do benefício e que, por isso, não houve prejuízo à Previdência. E além disso, podemos agradecer aindapoint se a gente da car來了 final de Avenidas. FADITURA A